Neste sábado, dia 28 de setembro, a TV Correio irá realizar o debate com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Cícero Lucena, Luciano Cartacho, Marcelo Queiroga e Rui Carneiro expõem suas propostas e disputam a preferência do eleitor para os próximos quatro anos na capital paraibana. Hermes de Luna e a equipe de política do Sistema Correio conduzem o programa a partir das 8h40 da noite. Eu vou repetir para você não esquecer, 8h40 da noite, amanhã, eleições 2024, o voto na Correio.